Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje estamos aqui na segunda loja Autogiro Motos Rapaziada, entra para dentro e vem conhecer a loja Transcrição e Legendas por Quintal 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 Rapaziada, estamos aqui com o carrinho de ferramenta Pode ver que a loja não tem painel A gente não quis curar as paredes Porque eu acho que polui muito a oficina de moto com painel Então a oficina que usa desse estilo aqui é a oficina da Ducati É isso mesmo Então na verdade, querendo ou não, foi esperado a Ducati É, vermelho e branco E o modelo de oficina Então temos carrinho de ferramenta Certo, tem ferramenta aqui dentro? Tem Ó, rapaziada, tem ferramenta Vai fazer uma forma de mover inteiro Ó Então, só que aqui o foco não vai ser muito Preparação não vai ter aqui Não vai ter É mais serviço rápido Mas a Lago falou que ia com os comandos aqui se aparecessem Aparei E aí, rapaziada, vai com os comandos aqui se aparecessem? Vai com os comandos Aí, rapaziada, ó Então, carrinho de ferramenta Temos aqui duas rampas Máquina de trocar pneu E uma máquina de gás aqui, ó De gás É isso É fácil que tá aqui pra pipoca aí, ó Uma máquina de trocar óleo, rapaziada, ó Ah, esse aqui, o que? Que suga lá? Suga os óleos E aí, dá pra fazer um teste, não? É, não sei, não Tem um monte de moto ali, ó, óleo tem Os óleos tem Troca óleo Olha aqui, rapaziada, ó Então tem uma máquina aqui Puxa por aqui Desgarte Então aqui, rapaziada, você consegue levar ela pra onde você quiser a máquina Isso daí é grande? Isso daí é grande, dá pra você levar ela por aí, ó Desgarte Certo? Então É, vai ter troca de óleo aqui Quanto tempo ela demora pra fazer uma troca de óleo nessa máquina? Cinco minutos Cinco minutos? Vai colocar? Subou e Próxima óleo Próxima óleo, então Vamos fazer um teste de se ela suga mesmo? Ó Tem muita gente que não gosta, né? De fazer essa É, porque fala que não puxa Ah, diz que fica tipo sujeira do motor, sabe? Porque falam que não puxa por barra Não, diz que não puxa um litro, né? Vamos fazer um teste de se ela suja mesmo? E nem se você se botar por barra sai um litro? Não, um litro não vai sair, porque Fica a hora nos compartimentos do motor, né? Vamos fazer um teste agora? Vamos fazer um teste, de certo? Demorou, rapaziada Vamos fazer um teste aqui, então é isso Duas rampas aqui, uma bancada que acho que vai ser suficiente Não vai sair de outra bancada Ali o balcão, os expositores, a capacete, as pecinhas convencionais do dia a dia E também para o cliente que não conhece a Autogiro Ele vai estar podendo assistir os vídeos aqui na hora Olha lá, rapaziada Vê se está boa a qualidade do vídeo aí Então vai ter uma televisão aqui Onde o cliente vai sentar aqui Aqui a gente coloca o homem que não esquece a televisão Está vendo? Vamos pôr, um dia Ah, vai ter um jogo do Brasil Jogo do Brasil Aqui, olha Os mecânicos é que se estivou Não é os mecânicos é que se estivou Então, você consegue virar aqui Se quiser fazer uma propaganda para a rua Propagandinha para a rua aí Certo? Então é isso aí, rapaziada Acabou de chegar o médico ali Já saarei, já Já saarei Não vem com o gestão aqui não Pelo amor de Deus Então, rapaziada Vixe, bem feio, mano Olha lá 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 Você sabe o que era você Você sabe o que era ele Ele sabe o nome, mano Ele já olhou Rapaziada, então a gente vai fazer o teste da máquina ali Fechou? E aí, neguinho Está na bala aqui Está na bala? E como que não vai ver o meu óleo passando por aqui? Vai É isso aí Quando você grava aí, eu vou gravar uma história aqui também Ó, vamos fazer o teste da bala A boleta está fechada lá para poder sugar o óleo aqui É Vamos ver o que é o meu óleo passando Vai Ele vai pôr aqui o bagulho na bala aqui, ó Rapaz, tem óleo para caramba aqui Aí você peste lá Do fundo lá, né? É ruim Coloquei o máximo que deu para dentro aqui, ó Então demorou Vai, agora mete o pau aí Como que faz? Quer que eu aporte alguma coisa aqui? É por aí? Vai Olha lá Olha lá Olha os oéls vai passando lá, ó Nossa, não tem barulho? Não, mas lógico que não Ia sair o óleo fino Aí ó, o negócio funcionou mesmo, rapaziada Dá para aumentar a pressão também aqui ou não? Deixa eu compartilhar meus stories aqui, peraí Ó, tentar sugar o máximo que der Filha do burro, rapaziada Olha lá, ó O máximo um tanto? O máximo que dá Ah, e você vai movi... É, movimentando Tá movimentando, tá? Ah, não Ihu Ah, você tá movimentando aí Sogando o negócio Ah, e nós vamos fazer um teste Vai abrir ali embaixo Para ver o tanto que vai sair De coisa Quer que eu desliguei isso? Vamos ir? Desliguei Parece que não tá saindo mais nada, não Agora a gente vai abrir embaixo ali Para ver se ficou algum óleo Pode ser que vai sair uma meraiquinha, né? Mas óleo, óleo mesmo Acho que não sai não E a barulha, onde que penetra? As leis Onde que penetra? Lá atrás vai penetrar? Lá atrás Ah, tem um lugar aí? Tem, ó Deixa ele quietinho Aí, rapaziada, ó Então, já ia colocar o funil aqui Colocar o óleo O cliente já tava liberado Em menos de cinco minutos, mano Dois minutos Três minutos Dá tempo no cara tomar Ó Dá tempo no cara tomar um café, mano Na verdade Não precisa nem colocar a moto na rampa Não precisa nem colocar a moto na rampa A gente puxa a máquina ali, ó E troca ali fora mesmo, mano O cara não precisa nem entrar aqui Mas dá pra colocar o óleo É mais rápido que o pastel Mas dá pra colocar o teste agora Coloca aí embaixo pra ver se vai Vai pro óleo de volta Calma aí que eu vou te botar aí embaixo Aqui é os testes, rapaziada Pra inauguração da loja Deixa eu pegar um AL12 aqui Tá na terça Mais um AL12 Isso Ó, tem chave aqui bonita aqui Chave nova, ó Tudo novo? Por isso que eu queria pegar um AL12, né? Uhum Eu queria pegar um AL8 Eu queria pegar uma R1 Mais R7 Eu queria pegar uma R7 Não, nem tem no Brasil É, rapaziada Vamos ver se vai sair Pô, se é o certo aqui O certo, o certo Não é melhor que essa rampa Mas vamos continuar É, né? O certo vai trabalhar de pé, né? Vai, então, né? Mas aqui é piso, ó Dá pra até deitar nesse chão aqui, mano É, porque não inaugurou A gente vai usar o piso aqui Quero ver o dia de chuva Pô, não é com o tapete nele aqui Isso aí, lá, mano É, ó Primeiro dia de chuva Nossa É um trabalho pra chuva Tá na chuva assim, não é Um trabalho pra chuva Filma, filma aqui embaixo Filma, filma lá embaixo, ó Pra botar de óleo que vai sair Vamos ver, rapaziada Consegui captar daí Ou quer ir pro outro lado Vem aqui, mais fácil aqui, ó Vai tirar aqui, ó Olha aqui que vai cair de óleo Eu, eu, eu acho que vai sair Mais ou menos umas Vai, vai, vai Trezentas? Duzentas Vai, vamos ver Duzentas não, cinquenta Só o mijo Só o convívio Mano, não saiu nada, nada, nada Tá É só, é, esse é o aluno que saiu aí Porque a mangueria não conseguiu ir nesse compartimento aí Não, é Não tinha puxado, mas Mano, isso aqui não é nada Mano, é bem pouquinho Então a máquina funciona da hora mesmo, bagulho, mano Filé, filé mesmo Funcionou filé Demorou Top Então, rapaziada A moto tá aprovada aí, tá testada Então quem quiser vir na loja For da região aqui de Marília Ou do bairro Maracá Qual que é o outro bairro baixo ali? Montana Montana Maracá, Montana Nóbrega Né? Trieste Então Trieste E Aqui também é Como que é a outra cidade? Oriente Oriente, mano Oriente também Lá da chave do Titoiama Se quiser vir com o caminhão das fazendas Pode trocar a página e vai entrar o bairro Por favor Tem o processo aí filha aí pro bagulho lá, né Rapidão, mano E o óleo? Cadê o óleo? Tem quem põe o mobil Faz até o ex-dóis aí Quem quiser vir e tá fazendo os tipos de serviço aí A gente já está funcionando É Não sei falar o endereço daqui, mano Não sei nem porque eu esqueço Pastor Darcy da Silva Lima Ah lá, ele sabe Boa, pastor Mas você mora aqui? Bora Darcy da Silva Lima Ah, mas é só Pesquisar aí Alto Giro do Maracá Aí que o povo sabe onde é Fechou, rapaziada? Então Essa é a loja de Alto Giro Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau